E aí galera bem-vindo a mais um vídeo do canal Alpha 10 Games e hoje em mais um tutorial tutorial sobre a barra de equilíbrio do PES 2017. Essa barra de equilíbrio esteve ausente do PES desde o PES 2014 se não me falha a memória, se eu não estou enganado. E em que consiste essa barra de equilíbrio? Consiste em você equilibrar o seu time entre defesa e ataque ou se você quer deixar seu time ofensivo ou se você quer deixar seu time defensivo. Como é que ela aparece no jogo? Ela aparece de cinco formas. Equilibrada, com a barrinha verde. Defensiva, com a barrinha azul. E ultra defensiva, com a barrinha também azul. E também aparece ofensiva, com a barra laranja. E ultra ofensiva, com a barra laranja. São as formas de você distribuir o seu time em campo. Se você está ganhando o jogo e quer se defender, você coloca o time defensivo ou ultra defensivo. Se você está perdendo ou está empatando e quer ganhar, você coloca o seu time para o ataque. Que é essa barrinha de equilíbrio e onde ela se encontra no jogo. A barra de equilíbrio é essa barrinha dentro desse círculo vermelho. Percebam que nesse momento ela está laranja. Por que ela está laranja? Porque eu coloquei o time ofensivo. Meu time está jogando ofensivo. Agora ela ficou verde. Por que ela está verde? Porque eu equilibrei o time. Quero atacar, coloquei laranja novamente. Como é que se dá a forma de você fazer isso? De você aumentar a barra, para o time ficar ofensivo. Ou de você diminuir a barra para equilibrar ou deixar o time defensivo. Você vai fazer isso ou no analógico ou no direcional. Se você joga no analógico, você vai mudar essa barra no direcional. De que maneira? Se você der dois toques rápidos para baixo, você vai mudar para a formação defensiva. Se você der mais dois toques rápidos para baixo, você vai mudar para a formação ultra defensiva. Se você quiser voltar para a forma equilibrada, você dá mais dois toques para cima. Ela vai ficar defensiva. Mais dois toques para cima, ela vai ficar equilibrada. Agora você quer deixar o seu time ofensivo. O que você vai fazer? Mais dois toques para cima, vai ficar ofensivo. Quer deixar ultra ofensivo? Mais dois toques para cima, vai ficar ultra defensivo. Ultra ofensivo. Qual a desvantagem de você deixar o seu time ultra ofensivo? A defesa. Sua defesa vai ficar vulnerável. Então, você pode tomar contra-ataque e nesse contra-ataque tomar gols. Ok? O ideal é você manter o equilíbrio. Você vai mudar para defesa ou ataque, dependendo das circunstâncias do jogo. Ok? Nesse gol mesmo que nós fizemos. Eu estava com o time ofensivo, defendendo com apenas seis defensores. Meu time tomou a bola, saiu no contra-ataque rápido e fez o gol. Mas eu poderia ter sofrido o gol. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, é que eu estou jogando com o Suan. E jogando contra quem? Contra o Manchester, no mais. O time grande contra um time considerado pequeno. Quer dizer, as forças já são desequilibradas. O que é que eu fiz para equilibrar isso? No... Na barra de equilíbrio. Quando eu estava defendendo, colocava, como está agora, ultra defensiva. Meu time está defendendo. Olha quantos jogadores dentro da área. O time inteiro dentro da área, defendendo. Tomei a bola, vou sair para o ataque. O que é que eu vou fazer? Colocar a barra ofensiva. Como eu perdi a bola, continua defensiva. Na verdade, ultra defensiva. Uma barrinha que você pode perceber lá embaixo. Barrinha dentro do círculo vermelho. Recuperou a bola, meu time. Está aí tocando a bola. Não quero chamar o time adversário para a minha verfeita. Também não quero me expor no ataque. O que é que eu faço? Coloco equilibrado, como você está vendo agora. Barrinha verde. Dei dois toques para cima. No meu direcional, que eu jogo no analógico. O meu time ficou equilibrado. Como é que você vai fazer se você joga no direcional? Para quem joga no analógico, vai fazer essa modificação no direcional. Para quem joga no direcional, vai fazer essa modificação no analógico. Dá dois toques para cima no analógico para subir a barrinha. Ou, dá dois toques rápido para baixo, no analógico, para descer a barrinha. Como agora, a minha barrinha está azul, porque o meu time está defensivo. Você pode perceber no campo que ilustra a distribuição do time, que meu time está praticamente inteiro no meu campo de defesa. Agora, coloquei equilibrado, perdi a bola, coloquei defensivo novamente. Meu time se recompõe, volta rapidamente para a defesa. Equilibrado. Barrinha verde. E o time fica distribuído equilibradamente em campo. Distribuição entre defesa e ataque. Perdi a bola, rapidamente mudei a barrinha para o azul, para que o meu time fique defensivo. E defensivo, fazendo com que os meus jogadores retornem rapidamente para o campo de defesa. Feito. É isso aí galera, final do jogo. Esse foi mais um tutorial do canal Alphadex Games. Quem gostou, dá um like. Compartilha os vídeos. Favorita. Se inscreve no canal. Ok? Obrigado e até a próxima. Fui! 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 Fui!